Oi gente, nós estamos muito felizes porque a gente teve a oportunidade agora de conhecer pessoalmente Rafael Beneviz, um dos monstros da fotografia de casamento. Eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ele e eu espero que o conteúdo que ele passar aqui pra você, você absorva muito, porque esse cara aqui, o que ele falar segue, você vai ter muito sucesso. Primeira coisa, muito obrigado, de verdade. É um prazer. Você ter uma fotografia muito tocante, algo que quando você olha, você se sente dentro daquela cena, você para e assiste, pelo menos é uma posição minha. Eu queria que você pudesse falar pras pessoas como você chegou nessa fotografia, o que você passou, uma experiência sua, pra poder chegar nessa fotografia mais tocante, mais forte. Eu acho muito bonita essa fotografia. Vamos imaginar que a nossa fotografia é formada por uma pirâmide. na base dessa pirâmide está o básico. abertura, velocidade, profundidade de campo e a gente precisa ter uma base forte pra poder edificar isso. Digamos que no meio dessa pirâmide está algo que a maioria das pessoas pensam que é o topo dela. que é a luz, a composição e direção das pessoas, direção de casal no caso. A minha luz, ela é muito linda, ela chega a ser sinestésica, ela faz o que você falou de sentir, provavelmente tem a ver com a minha luz, eu sou muito exigente com ela. A minha composição é arrojada, eu sei dirigir as pessoas, mas isso não me coloca no topo da fotografia, a minha pirâmide ainda não, o topo dela, ao contrário do que as pessoas entendem, é a linguagem, é usar a fotografia como ferramenta. A minha fotografia antes de nascer, eu estou vivendo um momento novo e diferente que eu chamei de maestria, onde antes de pegar a minha câmera na bolsa, eu já sei, a minha fotografia antes de nascer, antes de pegar a câmera na bolsa, ela já tem uma missão a cumprir. Ela não se contenta em apenas quebrar a monotonia de uma parede com a beleza. Não é o belo pelo belo, é o belo pra tocar as pessoas. E emociona, sim, a emotização é importante, porque quando as pessoas se emocionam, as portas se abrem. Eu costumo dizer que minha fotografia, ela é fotografia bisturi, ela abre as pessoas, mas ela não faz isso em vão. E a gente não deve desperdiçar uma porta aberta. Uma vez aberta, pode acontecer a mudança, a evolução. A fotografia não é importante. E quem está falando isso é um fotógrafo. A luz não é importante, a composição não é importante. O que realmente importa são as pessoas. O topo da minha pirâmide, ele é formado por isso. Pelo o que fazer com tudo isso. Os fotógrafos hoje andam por aí com maletas abarrotadas de equipamentos. É como se você andasse com a maleta de ferramentas lotada e isso é pesado pra carregar, mas você não sabe exatamente o que fazer com tudo isso. Eu acho que o caminho hoje é você simplificar. Usar menos equipamento e chegar mais perto das pessoas. Conhecer, entender sobre pessoas. A minha missão, a missão da minha fotografia é ajudar as pessoas. E o que as pessoas podem fazer pra seguir esse caminho. Procurem estudar mais sobre expressão corporal. Estudem um pouco de psicologia. Cuidem de si. Invistam em autoclarecimento. Fiquem perto dos seus pais, de sua esposa, de seus filhos. Sejam um bom pai, sejam um bom filho. Resolva suas questões pessoais primeiro, pra depois tentar resolver, ajudar as questões pessoais das outras pessoas. A minha fotografia teve essas três fases nítidas. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. A primeira fase, em que eu fazia apenas luz, composição e direção. Foi quando eu lancei o livro Luz e Poesia. A gente viajou o Brasil inteiro ensinando isso. Depois veio a fase da semiótica, da utilização dos símbolos. Pra contar histórias e pra tocar as pessoas. E por fim, esse momento que a gente chama de maestria. Que é... O que fazer com tudo isso? Assim, o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? Com todos os equipamentos que eu adquiri, com todas as técnicas que eu aprendi. Pra que serve tudo isso? Isso só serve... Isso é só uma ferramenta. Não é o fim. Não é o fim, é o meio. E mais uma vez a gente volta o foco com as pessoas. Ótimo. Eu acho que a fotografia... Representa... Isso. As pessoas. A gente percebe muito fotógrafo mais preocupado... O segundo é aquilo que você disse. O meio da pirâmide, né? A composição, a luz, a isso, aquilo, aquilo. E se trocar a pessoa que tá ali por outra foto vai ser a mesma. Talvez seja este o ponto em que aquilo que eu te falei sobre a foto tocar, a tua fotografia, me tocar, talvez seja este o ponto. A pessoa tá ali porque é aquela pessoa. Aquela imagem toca porque é aquela pessoa. Talvez seja isso. Cai, imagine uma mulher sentada num banco. Não, imagine uma mulher sentada na varanda de sua casa. Pronto. Imagine uma mulher sentada na varanda de sua casa. O que essa mulher representa pra vocês? Nada. É uma mulher sentada na varanda de sua casa. Certo? Agora imagine uma mulher. Ela caminha. Ela entra. E ela coloca as flores no túmulo dos seus pais. Que acabaram de falecer. Ela não casou, ela não teve filhos. Ela viveu a vida. Ela dedicou a sua vida pra cuidar dos pais idosos. E agora eles faleceram, mais ou menos na mesma época. E ela tá sozinha. Agora imagine essa mulher sentada na varanda de sua casa. E eu pergunto pra você. Mudou alguma coisa? Qual a diferença? A diferença é que... A gente se envolveu com a segunda mulher. O Robert Kappa disse assim... Se a foto não ficou boa o suficiente, é porque você não estava perto o suficiente. Esse perto, ele não é físico. O perto significa envolvido. A gente precisa se envolver com as pessoas. Pra enxergar as pessoas, a gente precisa se envolver. Você não consegue enxergar se você não tá envolvido emocionalmente com as pessoas. A fotografia só entra depois disso. Antes disso, ela não tem a menor utilidade. Eu digo pra meus clientes. Não me peçam pra fotografar vocês antes de eu conhecer vocês profundamente. É isso. Que legal. Muito obrigado. A gente tem uma aula. De vida. Porque aquilo que você disse. Aquilo que você disse. A gente se envolve. Tudo muda. E, meu, fiquei completamente envolvido. De verdade. Muito obrigado. Pra que você tenha aprendido. O que eu aprendi aqui. Uma lição de vida. Talvez seja isso que faltava. Pra ir longe. Muito obrigado. De verdade. Valeu. Um abraço, gente. Um abraço.